E quem diria que ali mora um mamífero, bem aqui, eu acho que seja o Mancatita, aquele rato pequeno né, tem um bicho aqui dentro, não é uma ave, mas parece ser um Mancatita novinha, aquele rato pequeno, é um Mancatita, um ratinho daquele pequeno que mora aí, a mãe dele fez uma cabaninha ou que essa mesma seja a mãe que está escondida, talvez seja uma fêmea que esteja para dar crias. Tem um bichinho aí dentro, bem pequeno, do tamanho de um limão viu, para ver a perfeição do criador, olha aí a inteligência desse inseto aí, desse mamífero.